E para inspirar os debatedores da próxima mesa, eu gostaria de chamar, então, um dos trabalhos selecionados, que trata de uma das dimensões mais delicadas na esfera do turismo. Para apresentar o trabalho Trabalhadores do Turismo Univos, chamamos ao palco Angela Teberga de Paula, docente do curso de Turismo Patrimonial e Socioambiental da Universidade Federal do Tocantins, mestre em Turismo pela Universidade de Brasília e doutoranda em Turismo e Hospitalidade pela Universidade de Caxias do Sul. Boa tarde a todas e a todos. Eu estou bem feliz com o trabalho que foi selecionado entre os melhores trabalhos apresentados para apresentar aqui nesse evento. O meu vídeo foi selecionado, mas, como o vídeo, na verdade, era uma apresentação de eu mesma falando, optou-se por eu apresentar, então, o conteúdo do vídeo em apresentação e não passaríamos, então, o vídeo como foi avaliado. O título do trabalho, então, tem o nome Trabalhadores do Turismo Univos. É uma proposta, uma frase provocativa que eu coloco, no sentido de pensarmos, então, o turismo enquanto categoria, categoria dos trabalhadores de turismo, que até então não se pensa pela individualização das atividades relacionadas ao turismo, acaba se distanciando esse grupo, essa categoria, ou que a gente poderia chamar essa classe de trabalhadores do turismo, e daí, então, essa provocação que eu tento fazer em relação a esse trabalho. Basicamente, as fontes que a gente tem para analisar a precariedade do trabalho no turismo são essas. No Brasil, o único livro que foi publicado sobre a mão de obra do trabalho no turismo e a sua característica, que é a precarização do trabalho no turismo, é um livro do Arbache, professor da Universidade de Brasília, que foi publicado no início dos anos 2000. Então, ele está bem desatualizado. E outras instituições, outros órgãos governamentais ou não, que também podem nos passar alguns dados sobre a classe dos trabalhadores, em especial do turismo. O IPEA, por exemplo, é uma instituição que tem uma plataforma de sistematização desses dados bastante interessante. Para quem não conhece, aconselho buscar isso pela internet. E o Diese, especificamente em relação a greves e sindicalização, por ser, claro, uma instituição financiada pelos sindicatos de trabalhadores. E o Ministério do Trabalho, ligado ao governo federal, que também dá alguns dados importantes para a gente. Então, qual é o perfil da classe trabalhadora no turismo? Basicamente, ela é uma das mais informais de todas as atividades econômicas no Brasil. Ou seja, mais de 50%, quase 60% é informal, a classe trabalhadora é informal. Da parte que a gente consegue mensurar, que é a classe formal, aliás, as ocupações formais, a gente vê que elas estão divididas nessas atividades características do turismo. As atividades características do turismo, as chamadas ACT, foi um nome que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, intitulou, e que o IPEA utiliza. Esses dados que eles conseguem pelo IPEA são dados da RAIS, do IBGE, que é feito anualmente para se ter uma noção, então, da questão dos empregos no Brasil. Aí, o que chama a atenção dessas atividades é a alimentação, que ocupa 61% das ocupações no turismo, seguido do alojamento e dos outros transportes. Como a classe do turismo é dividida, essa categoria é dividida, mais de 50% está no Sudeste, seguido das regiões Nordeste e Sul, e depois, em menor proporção, o Norte e Centro-Oeste. Então, há uma concentração de trabalhadores na região Sudeste. Aqui, em relação à jornada de trabalho, a gente já vê, então, pistas dessa possível e concreta precarização do trabalho no turismo. Em relação à jornada de trabalho, a gente vê que, ali na linha final, eu não vou passar todos os dados, claro, em função do tempo, mas, na linha final, eu frisei que mais de 90% dos trabalhadores do turismo trabalham 41 horas ou mais. Ou seja, é a carga máxima do que é permitido pela legislação trabalhista, mesmo antes da reforma, que é a carga máxima de trabalhos, considerando que, como os salários são muito baixos, normalmente se junta, se agrega mais um trabalho além do trabalho no turismo. E o que chama a atenção é o transporte aéreo, que é o único que a massa de trabalhadores trabalha entre 21 a 40 horas semanais. especialmente, claro, por ser um trabalho no transporte aéreo mais regulamentado, quase totalmente regulamentado, enfim, então, a carga horária de trabalho é menor. Em relação à remuneração média, essa, sim, chama bastante atenção, que é uma remuneração média bastante baixa. A gente pode ver que o que é mais baixo está no setor de alimentação, R$ 1.200, quase R$ 250 a mais que um salário mínimo. E o que chama a atenção é, de novo, o transporte aéreo. Ou seja, eles trabalham menos em carga horária e têm um salário médio superior à grande massa dos outros trabalhadores, das outras categorias, dessas atividades relacionadas ao turismo, então, que têm a média de R$ 5.500. Mas, aí que está a questão da diferenciação da remuneração média, que é por gênero. A remuneração média por gênero varia bastante conforme essas CTs. E o que chama a atenção é que justamente o transporte aéreo que tinha a remuneração média mais alta é a que tem a maior diferenciação por gênero entre homens e mulheres. Então, é praticamente o dobro do que os homens recebem em relação às mulheres. A única CT que as mulheres recebem mais, e mesmo assim são apenas R$ 25,00, uma remuneração média, é a atividade de aluguel de transportes, que é a única que tem essa pequena diferença, de R$ 25,00, basicamente. O resto, todas as outras atividades, os homens recebem mais que as mulheres. Então, basicamente, esse era o perfil da classe trabalhadora no turismo. E como eles estão organizados ou não? Se eu estou propondo essa ideia da unificação da classe trabalhadora, como é a organização da classe trabalhadora hoje no Brasil? Então, basicamente, a sindicalização, a estrutura da sindicalização no Brasil, ela inicia pelas centrais sindicais, depois pelas confederações, federações, até, finalmente, os sindicatos menores, individuais. Das confederações que nós temos de trabalhadores de turismo, nós temos duas, a Contrato e a Contrax. A Contrax é sediada aqui em São Paulo e a Contrato é sediada em Brasília. Então, são confederações que conjugam, então, uma série de sindicatos, de trabalhadores, não sindicatos patronais, que têm, então, esse viés do turismo e hospitalidade. Eles fazem um recorte específico para turismo, hospitalidade e aceio, mas não agregam, em relação à sindicalização, os setores de transportes, como eu já tinha apresentado anteriormente. Aqui, um dado bem interessante que eu consegui pelo Diese, o Diese tem uma plataforma bem interessante de sistematização de dados de greves, o SAG, Sistema de Acompanhamento de Greves no Brasil. E aqui nós vemos as greves no setor de turismo. Eles têm isso mapeado desde 1980, se não me engano. É algo bem sistemático e com uma periodicidade bem interessante. Aqui eu só não coloquei 2014 e 2015, porque os dados ainda não foram fechados nesses anos, mas nós vemos aí, de 2012 para 2013, uma franca, um aumento em relação às greves no setor. Fechando no ano passado com 143. Aqui segue a mesma linha, mas a contabilidade é em horas paradas no setor de turismo e hospitalidade. Os números também seguem, basicamente, essa mesma lógica que o quadro anterior. E aqui nós vemos as razões pelas quais se parou, as horas paradas desses trabalhadores, ou se fez greve. O que chama bastante atenção é que, da grande maioria, mais de 50%, o motivo é, ali o primeiro, atraso de salário. Ou seja, é uma questão básica, para qualquer trabalhador, o recebimento de salário. Ou seja, não está se reivindicando nada além do que se imagina em relação a direitos trabalhistas. É o primeiro direito trabalhista básico, que é a remuneração. Então, é isso que, em grande maioria, se está reivindicando. Então, aqui eu trouxe algumas prints, de algumas reportagens de jornal que foram divulgadas pela grande mídia ou não, em menor escala, de alguns casos de greves, então, no setor. Aqui, em Campos do Jordão, o primeiro ali, em cima, o mais abaixo, aqui na Bahia, em greve, trabalhadores da rede hoteleira fazem manifestação, garçons fecham restaurantes no centro e prometem fazer o mesmo na Zona Leste, enfim. São alguns casos, então, de greve no setor. Finalmente, então, como a reforma trabalhista, ou o que a gente chama de contrarreforma ou antirreforma trabalhista, nos traz de perspectivas para essa classe trabalhadora, que foi aprovada, então, ano passado, depois de apenas seis meses, de uma vez ela apresentada no Congresso, até a aprovação sancionada pelo presidente, foram apenas seis meses, então, não houve um franco debate, um debate aberto com a população sobre a reforma trabalhista, e, junto da reforma trabalhista, houve também alterações nessa lei de 1974, que é a lei de terceirização. Então, basicamente, as duas congregam o que a gente chama de contrarreforma trabalhista. Eu trouxe só alguns quatro pequenas questões que são apresentadas pela legislação, pela contrarreforma trabalhista, que impactam, já estão impactando, e podem impactar ainda mais a classe trabalhadora do turismo, essa categoria que eu estou chamando aí da categoria do turismo, em geral. Então, basicamente, com a reforma da lei da terceirização, a gente tem a terceirização das atividades fim, que até então era permitida somente as atividades meio, e a gente sabe que terceirização, ali são alguns dados dos trabalhadores hoje, que são terceirizados, como eles são em relação às características desse trabalhador terceirizado, em relação ao trabalhador não terceirizado. Então, eles ganham menos, eles trabalham mais, permanecem menos tempo no emprego e se adoecem mais. Ou seja, características de profunda precarização do trabalho que estão ligadas à terceirização desses trabalhadores impactam os trabalhadores em geral, e, em específico, também, a categoria de turismo, que tem franca terceirização, especialmente na rede hoteleira. Hoje, aqui em São Paulo, se a gente passar pelos grandes hotéis, a gente vai ver que uma camareira não é funcionária de um único hotel. Ela é funcionária de uma empresa que é contratada por vários hotéis, e, às vezes, passa por vários hotéis no mesmo dia até. Em relação à reforma trabalhista, ela teve uma mudança material, ou seja, no conteúdo da lei, que foi o que a gente tem maior conhecimento pela mídia, e também em relação a uma mudança processual, não só material, processual em relação à perda ou à flexibilização da chamada justiça gratuita. Ou seja, agora, os processos trabalhistas, aqueles que perderem, eventualmente perderem, quem vai ser onerado vai ser o trabalhador, que vai arcar com as custas do processo. E, em função disso, ali tem um dado bem interessante, mas, claro, dos processos trabalhistas em geral, não só do turismo, porque isso é bem difícil de fazer o recorte, de 2016 até março de 2017, a gente já teve uma redução de quase 50% nos processos trabalhistas no Brasil. Em relação ao enfraquecimento sindical, isso é bem interessante, como eu pontuei ali atrás, em relação aos trabalhadores no turismo que são sindicalizados, eles recebem um salário maior, que é o caso, especialmente, do transporte aéreo. Como a grande maioria tem um trabalho regulamentado, e é um sindicato bastante atuante, bastante combativo, eles recebem, então, salários maiores. Então, com o enfraquecimento sindical, a gente pode aumentar ainda mais, como mostra a reportagem ali, a questão do fosso salarial entre os trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados. Por que isso? Eu vou deixar de pagar a contribuição para o sindicato e eu vou receber mais? Sim, em um contexto de médio prazo, as lutas dos sindicatos compensariam, então, deixar de pagar esse... Aliás, pagar essa contribuição sindical. No caso, claro, de sindicatos combativos, sindicatos de trabalhadores. E, finalmente, em relação à jornada intermitente, que é também um dos pontos da reforma trabalhista, que é o caso de que o trabalhador é pago pelas horas que ele é chamado. Então, isso estimula o quê? Justamente estimula que ele seja contratado por várias empresas para que ele consiga um salário, uma remuneração aceitável para a sobrevivência dele. A gente tem aqui já alguns dados, desde a reforma trabalhista até o momento, que, dentro de todas as categorias econômicas, depois do comércio, os serviços, é o que mais apresentam casos de contratos de jornada intermitente desde a reforma trabalhista até o momento. E isso, em relação ao turismo, isso vai potencializar, especialmente no setor de alimentação, que é aquele que é possível, então, a contratação, por exemplo, para finais de semana ou em horas específicas para o contrato. Agradeço, então, muitíssimo a atenção, agradeço especialmente ao SESC por toda a recepção, enfim, pela avaliação do trabalho, por toda a hospitalidade que é própria do SESC, mas, em especial, nesse evento em que eu fui recebida, e deixo a proposta aí para a gente pensar. Vamos nos unir enquanto classe trabalhadora do turismo? Obrigada. Agradecemos a apresentação de Angela de Paula. E nos encaminhamos, então, para a primeira mesa deste bloco do seminário, As Facetas Turísticas da Vulnerabilidade. Para fazer a mediação e a apresentação dos palestrantes, convidamos Hélio Hintze, doutor em Ecologia Aplicada pela Universidade de São Paulo, pesquisador interdisciplinar e fundador da Usina do Conhecimento. Chamo também ao palco os debatedores, Daniela Moreno Alarcon, Ernest Canhada, e Wanda Aparecida da Silva. Boa tarde. Bom, eu queria falar inicialmente da alegria de nós quatro estarmos aqui. A gente conversou bastante nos intervalos, tivemos a oportunidade de dialogar. E vamos começar os nossos trabalhos. Eu gostaria de fazer uma breve abertura aqui, para fazer alguns comentários a respeito dessa mesa de trabalho e do seminário em si. Primeiramente, eu queria agradecer. Agradecer a presença de cada um de vocês, o empenho de estar aqui discutindo com a gente. E eu gostaria de agradecer, mas eu não sei agradecer ao Sesc, eu sempre tenho esse problema, porque o Sesc é uma figura, é algo que não existe efetivamente, então eu quero agradecer as pessoas. Eu queria agradecer muito a Silvia, eu queria agradecer a Cris, eu queria agradecer a Sineida, a Leila, a Flávia, o Marcelo, que está lá atrás, todo o pessoal que está correndo aqui para que tudo isso aconteça. Algumas pessoas eu sei o nome, outras eu não sei o nome, mas alguém acendeu essa luz, alguém controla o som, então eu queria te agradecer. Eu queria agradecer quem limpou aqui, para que a gente possa ter um espaço bacana de trabalhar. o pessoal que trabalha com os papéis, nos ajudando, trazendo, correndo quilômetros essas escadas. O pessoal da tradução, eu queria agradecer. Agradecer o pessoal que está lá, invisível na cabine, que ninguém enxerga, mas que me entende em outra língua por conta do trabalho deles. Aos seguranças, eu queria agradecer a quem fez o crachá, eu queria agradecer a quem está gravando o vídeo lá em cima. Então, são pessoas que não aparecem, mas que, sem elas, o evento não acontece. E eu acho que a gente está discutindo um pouco dessa questão aqui neste encontro. Discutir as facetas turísticas da vulnerabilidade, assim como todas as outras mesas, eu acho que todo mundo já percebeu que são convites a discutir as profundezas de problemas civilizacionais nossos. A nossa forma de civilização está sendo questionada e o turismo, como eu sempre o entendo, é uma grande metáfora. Nós usamos o turismo para entender o mundo, entender a vida. Então, eu acho que é importante que a gente consiga perceber que esse encontro, para mim, é como se ele fosse um texto cheio de hiperlinks, que depois vocês vão poder acessar em outras situações, abrir temas para as suas pesquisas, para os seus trabalhos, para as atuações profissionais. Queria também dizer que eu achei muito bacana, porque aqui nesta mesa, e andando pelos corredores, essa grande quantidade de línguas, de sotaques diferenciados, as ênfases, as formas de se falar, os sotaques em diferentes línguas, compõem algo que é encantador e que, por vezes, a gente acaba não percebendo. E aí, acho que entrando diretamente na nossa questão, eu gostaria de dizer que a mesa procura discutir um assunto que nós já temos aqui, pelo menos nós quatro, a noção exata de que não daremos conta de discutir as vulnerabilidades. Porque são muitas, são inúmeras, e elas vão se construindo ao longo do tempo em que nós estamos dialogando na civilização. Enfatizaremos em algumas questões, nós vamos discutir a questão da precarização do trabalho, nós vamos discutir um pouco da questão do gênero, nós vamos discutir um pouco sobre a questão do racismo, mas são alguns pontos, são alguns pontos que nós vamos falar e que precisam ser aprofundados, como na continuidade do intuito deste seminário, esse seminário como um disparador. Iniciamos aqui algo novo, eu tenho insistido com todo mundo que eu tenho conversado, este evento é algo único em território nacional, dado a, como dizíamos ali em espanhol, a La Mirada Crítica, que estamos lançando. Temos conteúdos e temos metodologias sendo colocadas aqui, mas a crítica não se faz sem a autocrítica. E acho que, quando nós entramos na questão da vulnerabilidade, num Brasil que, recentemente, percebeu-se completamente vulnerável por conta de uma greve que interrompe o fluxo de energia na saída, e ele vai secando toda a nossa estrutura civilizacional. Somos vulneráveis em vários aspectos, uns mais vulneráveis que os outros. Um Brasil que eu considero uma pátria racista e uma pátria sexista em sua constituição original, na sua forma como foi colonizado. Nosso racismo e o nosso sexismo são questões estruturais. E como elas são questões estruturais, elas são questões que passam, por vezes, despercebidas, porque nós naturalizamos essas questões. O desenvolvimento social, a construção social histórica das segregações, das construções daquilo que se chama minoria, são construções sociais, não há nada de natural. Mas nós internalizamos, nós tornamos naturais e aceitamos por meio da educação, por meio da conversa diária, por meio da piada, por meio da entrevista de trabalho que pede boa aparência, e que nós sabemos do que ela está falando. Acho que, desde a abertura do GC, nós vemos trabalhando nessas questões. Félix Guattari e Gilles Deleuze, que são franceses, brancos, eles têm um livro que se chama Mil Platôs, e tem uma frase que eu queria... Uma frase, não, é uma stringa que eu queria ler para vocês, que é o conceito de maioria. É um conceito irônico que eles colocam. Homem branco, masculino, adulto, habitante da cidade, falante de uma língua padrão, europeu, heterossexual, qualquer. Eu acho que o qualquer é bem significativo. Dentro desta string, qualquer um é dado da maioria. E esse processo de naturalização, por vezes, nos impede de enxergarmos. Nós mesmos que estamos aqui militando, trabalhando para transformar, no caso, nossa metáfora, o turismo, em algo que possa ser mais sustentável, mais justo, mais equânime, mais respeitoso. Se não fizermos uma autoanálise, se não investigarmos essas questões para dentro de nós mesmos, nós não vamos conseguir avançar nessa atividade crítica. Então, esse Brasil que é racista e que é sexista, por conta dessa estrutura patriarcal, produz, como em todo o mundo, um turismo que é assimétrico, que se marca pelo encontro de pessoas com níveis, com quântum de poder diferenciados. Três categorias, só para nós termos uma noção, porque acho que é muito disso que nós vamos discutir. a figura do turista, a figura do morador local e a figura de quem trabalha. Há assimetrias entre esses três, há assimetrias dentro desses três conjuntos, e há muito mais. Nós não conseguimos sentir na pele a vulnerabilidade do outro. E fica difícil de nós conseguirmos refletir. Então, nós precisamos conversar com o outro, atender o outro, entender o outro, para que nós possamos também compreender o mundo que nos cerca. Citando outro filósofo europeu, esse alemão, Nietzsche, ele fala, nós não conseguimos enxergar além das nossas esquinas. O quanto é que essa carapaça aqui, esse couro branco que reveste o meu corpo, não me impede de enxergar a vulnerabilidade da pessoa que não tem a mesma cor de pele que eu. O quanto é que eu, por ser do gênero masculino, não sou impedido de compreender a vulnerabilidade do outro gênero, dos outros gêneros, ou de Nova York, que já decretou 31 gêneros diferentes. Então, são temas que nós estamos começando a trabalhar e que nós precisamos, além da investigação do social, fazer um mergulho para dentro de nós mesmos. Nós somos estruturalmente racistas e sexistas. Nós consideramos as pessoas vulneráveis, que, por acaso, não estão aqui, somos nós falando delas. Temos algumas vulnerabilidades nossas, mas não são as que nós vamos discutir aqui. E esses conceitos colocam essas pessoas em uma condição de subalternas. Então, precisamos pensar, precisamos refletir do nosso lugar de fala. São algumas palavras só para a gente aquecer aqui. E eu queria começar, aqui para o pessoal começar a falar, nós combinamos de fazer apresentações bem sucintas, porque depois, eles se sentindo à vontade, comentam sobre o seu trabalho. E vamos começar com o Mr. Ernest Canhada. O Ernest, ele é coordenador do Centro de Estudos da Alba Sud e professor da Universidade de Barcelona. Então, Ernest, por gentileza, fique à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês por sua assistência, ao SESC, por a convidência, e ao SESC e ao OITES, por o interesse, porque os temas do trabalho estão cada dia mais presentes no debate sobre o turismo e no turismo social. Acho que também devemos dar as graças por ter a oportunidade de um encontro dessas características e que tenhamos uma mesa discutindo sobre vulnerabilidades que, em definitiva, têm que ver com as interseções entre classe, gênero e raça. E sobre estas coisas enfocadas em um marco de análise do turismo. Bem, minha apresentação, neste caso, tem que ver com como estamos pensando o que está acontecendo no trabalho no âmbito turístico. e, quando um desenvolveu o trabalho empírico em diferentes lugares, como foi na Espanha, com uma campanha bastante reconhecida que tinha que ver com as condições laborais das camareras de piso, ou, agora, mais recente, que tipo de trabalho está generando uma cidade turística tão importante como Barcelona, de que estamos falando também esta manhã, ou, quando um mira o que acontece com os resorts todo incluídos, fundamentalmente, de capital espanhol em zonas como Punta Cana, Bárbaro, a República Dominicana, se dá conta que o debate fundamental tem que ver com a precariedade, com como se precariza o trabalho turístico. Mas, não somente quando um faz investigação própria, mas quando se dá conta e compartilha como ocorreu no setembro passado, que estive aqui no Brasil e tive a oportunidade de conhecer a Ángela e, hoje, escutarla, e vemos este processo vinculado com a reforma laboral que genera um processo de precarização intenso, ou miras em outros sitos, te dá conta que há uma dinâmica general que está pressionando sobre o trabalho, que está generando uma dinâmica de precarização. E a pergunta que queria plantearme e que queria compartilhar com vocês, porque é a pergunta que preciso me fazer e começar a entender, é por que se produce este processo de precariedade mais além das explicações simples que nos digam que o capital é insaciable. Bem, é, mas além disso, precisamos entender o que nos está ocorrendo em um sector como o da actividade turística. Quando um plantea esta discussão, há várias opções. Há uma opção que é negar este fenômeno, é a dizer, isto é parte de uma leienda negra é parte de estes processos que nos poden acusar de turismo fóbicos quando os vexinos em Barcelona nos queixamos de que estamos sendo expulsados de nossos barrios. De mesma maneira, quando denunciamos os processos de precarização no trabalho, somos acusados de estar generando uma imagem em torno falsa, negativa do próprio sector turístico. E aparece esta leienda negra que pretende explicar algo em torno a este debate sobre o turismo. Mas acho que nos ajuda pouco e acho que também ao sector turístico e ao sector privado ajuda pouco esta estratégia da avestruz de não querer enfrentar e entender o que está acontecendo. Outra possibilidade é pensar o fenômeno em termos de uma característica intrínseca, é a dizer, o trabalho turístico sempre será precário. Isto nos aboca a outra discussão, que é a discussão de que o turismo é malo por natureza. E isto, inevitavelmente, nos leva também a um terreno que é o que nos queríamos situar uma parte do sector empresarial, que é este terreno do antiturismo. É o mesmo que discutíamos esta manhã com o conceito de turismofobia, um conceito com o que acho que não vale a pena dar muitas voltas porque é fundamentalmente um conceito para estigmatizar, para discriminar, para questionar uma crítica que se havia venido fazendo. Então, neste terreno, no âmbito do trabalho, nos ocorre o mesmo. Se dizemos que o turismo é assim por natureza, temos pouco margem de recorrido. O que propongo e o que tento construir é uma vontade de entender como funciona o trabalho no turismo a partir de suas próprias características e a partir de entender por que se precariza, onde se precariza, como o faz e onde não o faz. Que contraejemplos temos que nos ajudem a pensar um horizonte de esperança para atuar e para poder cambiar e transformar este turismo do que nos falava também Mark Watson esta mañana com a declaração de Berlim. Quando um mira o que está dizendo a literatura académica sobre o trabalho no turismo, rapidamente se dá conta que os estudos estão dominados por a gestão de recursos humanos, estão dominados por a administração, estão dominados por como fazer mais funcional, mais eficaz o trabalho dos trabalhadores no âmbito do turismo. E este é um recorrido que domina a literatura académica, que domina a academia e que nos ajuda pouco para entender esta pergunta que é por que se precariza o trabalho turístico. Dito isto, se seguimos avançando vemos que depois o turismo se convierte en objeto de estudio para análisis diversos, análisis, por exemplo, de sectores com baixos salários ou análisis sobre sectores com alto volumen de trabalhadoras imigrantes ou trabalhadoras mulheres. E são estudiados desde essas preocupações e desde esses ámbitos de trabalho, o que nos aporta informação, nos aporta compreensão, mas nos ajuda pouco também a entender as especificidades que tem o turismo. E depois, quando seguimos avançando, nos damos conta que, basicamente, o que estamos discutindo a favor e em contra é sobre a calidad deste trabalho turístico. Basicamente, cando analizamos condições de trabalho, relações laborais, saúde laboral, questões de género, estamos discutindo, no fundo, uns contra outros, qual é a calidad deste trabalho turístico. Portanto, eu o que lhes propongo é intentar avançar en unha dinámica de entender o trabalho no turismo a partir de perguntarmos por que as empresas, máis alá desta argumentação que já temos dito de que o capital é insaciable, que sí, que é, que é, pero por que precisam e han expandido cada vez mais unha dinámica de precarização no trabalho. Dois, a través de que mecanismos o fazem, que pretenden con eles e, finalmente, que consequências tem isto. Para terminar con a pergunta que é que facemos ante esta realidade, como nos enfrentamos a esta dinámica. Bien, se pensamos en as grandes causas que están presentes en el ámbito do trabalho turístico e que nos ajudan a entender por que esta presión constante das empresas do capital turístico por presionar o trabalho, poderíamos mencionar quatro grandes grupos de factores que están incidindo nestes procesos de precarización e de avaluación do trabalho. unhas teñen que ver con as próprias formas en as que está organizada a actividade turística, en as formas en as que está articulada este trabalho turístico, a sua natureza que presiona, que faz que presione as empresas sobre o trabalho. Outro conjunto de factores teñen que ver con como se transformou o turismo nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos. Um terceiro grupo de argumentos teñen que ver onde está situado este trabalho, en que tipo de territórios e en función de que tipo de especialidades económicas se producen que ayudan máis ou menos a que se produzca esta presión sobre o trabalho. E finalmente, cuestiones que teñen que ver con como existen relaciones de poder, relaciones de poder político distintas que nos poden ayudar a entender esta dinámica. Vou tratar de explicar de forma con grandes pinceladas pero algunos destes bloques de argumentos. Cando falamos de dinámicas asociadas ao turismo e é onde necesitamos entender como está funcionando e que necesidades tiene a própria empresa turística, unha das cosas que sobresale de forma moi clara é as oscilaciones na demanda. A actividade turística está sujeta non a un fluxo continuo de demanda regular todo o tempo, sino que vive con oscilaciones constantes. Dependendo da zona do planeta en que vivas e tengas un tipo de estacionalidade, tengas un tipo de clima propicia as actividades turísticas ou non, tendrás máis incidencia. Ou de onde depende de quais son os mercados que te obliga a trabajar con as vacaciones dos europeos, as vacaciones dos norteamericanos, etc. É a dizer, hai unhas puntas de subida e baixada na demanda de empleo en función de temporadas, pero tamén ocorre isto en función de eventos. Cando tú tens un gran congreso ou un festival, tens moita demanda de trabajo e de golpe podes non tenerlo. Ou non é o mesmo trabajar un fin de semana que deixar o fin de semana. E iso te genera que de golpe necesitas moitos trabajadores e de golpe non os necesitas. Portanto, a empresa busca como ajustarse a esas necesidades de teño moita necesidade de empleo e non a teño de golpe. Portanto, necesita unha mano de obra moi flexible. Outro conjunto de causas teña que ver con unha relativa fixación no territorio. O turismo, por exemplo, un hotel, pode tener unha habitación moi ben decorada, con wifi de alta velocidade, pode tener unha decoración magnífica, pero, en definitiva, o que está vendendo non é a habitación, está vendendo o que ocorre fora de esa habitación. Está vendendo unha playa, está vendendo unha ciudad, está vendendo, en definitiva, unhos bienes comunes que están en ese territorio. Que quer dizer isto? Que non é o mesmo producir turismo que producir, por exemplo, automóviles. Sempre o territorio importa. Sempre necesitas que un determinante territorio este cerca dos mercados onde vas a vender ou que tengas buenas infraestructuras. Pero é relativamente sencillo poder desplazar tú producción de automóviles a outra zona do planeta con máis baixos salarios buscando esa mellor optimización. En el turismo podes invertir en outros territorios, pero tens que construir un atractivo en ese territorio. Por tanto, o que ocorre en el territorio conta e conta moito e, por tanto, onde tens que reducir tus costes laborales é en ese territorio. Por tanto, tens que presionar ahí mesmo. E, finalmente, tens outra característica intrínseca no funcionamento do turismo que teña que ver con como podes desenvolver esa actividade con unha certa facilidade que tus costes de formación non sean moi elevados. E, cuidado, con isto non quero dizer que non hai profesionalidade e que non poda construir ese oficio en torno ao turismo en absoluto. Hai magníficos camareros, magníficas camareras de piso, hai metres que son estupendos e que han construído un oficio, pero é un trabajo que relativamente se pode hacer sendo sustituído unha por outra e pode entrar, por tanto, moita xente que está demandando trabajo con uns costes de formación relativamente baixos e, por tanto, pagando baixos salarios. E iso genera outro tipo de dinámica. Este seria un conjunto de causas que nos están presionando de forma regular, constante sobre o trabalho. Outras causas teñen que ver con a dinámica das transformacións que han operado no sector nestes últimos anos, anos nos que temos vivido procesos de transformación radical da industria por manejos tecnológicos, formas de gestión, dinámicas do capital, etc. Mencionaría algunhas. Por exemplo, especialmente despois da crisis económica de 2008, temos visto unha entrada masiva de capital vinculado a fondos de inversión que están trabajando, por exemplo, con as cadenas hoteleras. E estes fondos de inversión tenen unhas demandas de retorno do capital con beneficios a corto plazo con moi pouco compromiso con o estabelecimento, o tipo de actividade, o destino. Se hoxe, dentro de dois anos, non me estás dando o retorno do capital invertido aumentado, me vou a ir a outro sitio e se hoxe podo pasar de unha cadena tolera, mañana me podo ir a unha funeraria se me dan maiores beneficios. Portanto, o que habrá é unha presión do capital sobre o qual han tenido que entrar estas cadenas en parte porque os seus mecanismos de financiación colapsan con a crisis económica e non tenen tan acceso tan fácil aos próprios bancos ou aos mesmos bancos que están llenos de activos tóxicos e teñen que financiarse tres destes fondos de inversión genera toda unha dinámica de presión moi forte e de dureza nas relaxiones laborales porque o que importa é sacar o máximo beneficio a corto plazo sen ningún maior compromiso. Pero tamén temos visto unha dinámica creciente dos sistemas de intermediación e temos visto como as otas han empezado a tener un peso cada vez maior na comercialización da actividade turística e, portanto, tamén unhas capacidades de exigir comisiones sobre a venta desas habitaciones moi poderosas que presionan ao próprio hotel para que este dano e ele busca como ajustar costes ajustar a costes en proveedores en trabajo, etc. Vemos tamén nestes últimos anos a entrada da economía colaborativa de unha forma brutal que genera por un lado competencia pero tamén un proceso de precarización e de regulación das actividades laborales moi incrementados. Eu non sei se aquí en São Paulo han empezado as actividades vinculadas por exemplo aos free tours que han roto a dinámica dos guías turísticos que, por exemplo, o que están facendo é trabajar por propina sen ningún tipo de cotización e sen ningún tipo de contribución fiscal. E tamén se producen en estes anos dinámicas asociadas aos cambios tecnológicos que cambian a naturaleza do trabalho. Cada vez máis vemos empleos amenazados por sua sustitución por elementos tecnológicos que o abaratan. por exemplo, cada vez máis encontramos formas de alojamiento que o que están generando é que tú non necesitas un recepcionista para entrar en o hotel ou na residencia sino que podes con un código entrar. Ou dinámicas en as quais agentes por exemplo de viajes que antes tenían un papel de prescriptores do viaje etc. Cada vez máis a gente busca por internet e se compra o viaje e desaparece o papel. Ou por exemplo as camareras de piso non é tanto o cambio tecnológico os instrumentos que van a usar que siguen sendo a sua força física pero sim os mecanismos tecnológicos de control do seu tempo. Como podemos cada vez máis controlar cando a habitación está vacía de tal maneira que interrumpes os tempos mortos e faces que esa persona en ese trabajo este rindiendo ao máximo. Isto nos vai generando unhas dinámicas de presión. Encontramos tamén outras dinámicas que ten que ver con o territorio. Se un territorio está moi especializado na actividade turística tendrás moita xente que vai querer trabajar en ese espacio porque vai poder encontrar empleo. En a medida que busca empleo e que hai moita xente en disposición de buscar empleo hai unha presión que o que face é baixar salarios. Ou a mesma lógica de grandes cidades como mencionábamos como Barcelona, París, Londres, Ámsterdam situadas no ranking das cidades turísticas internacionales poner un negocio en ese tipo de lugares significará que tus costes de rendamento, etcétera, se disparan. Por tanto, vas a buscar como ajustar costes de onde sea. Por tanto, buscas como presionar al trabajo. E finalmente, a pesar de todos esses motivos que de alguna maneira explican as transformaciones que están vivendo as empresas turísticas, de fondo, o que hai é unha posición de poder político en a cual, se os empresarios poden baixar os costes laborais, o van a fazer. Se tínen a oportunidade, se tínen unha correlación de forzas que les permita ajustar, o farán. E o farán porque poden. E aquí é onde estamos con a naturaleza de distribución desigual do poder. Bien, que están pretendendo fundamentalmente as empresas cando teñen que actuar sobre o trabalho e cando devalúan o trabalho? Básicamente, o que están buscando, o que están pretendendo é lograr incrementar os seus benefícios flexibilizando ao máximo a súa mão de obra e ao mesmo tempo facendo que o seu trabalho seja cada vez máis intenso. É a dizer, mentre vais a estar no trabalho, tens que rendir ao máximo e ser o máis flexível en función destas necesidades que poda tener a empresa. E entón, a pergunta é e como facen iso? Que conjunto de mecanismos ponen en marcha para devaluar e precarizar este trabalho para lograr estes objetivos que estábamos mencionando? Fundamentalmente, temos tamén cuatro grandes grupos de razones que nos explican este proceso. Uno tiene que ver con os procesos de selección de la mano de obra. Outro actúa sobre como contratas a la gente, outro sobre como optimizas e intensificas o trabalho dos trabajadores e as trabajadoras no sector e, finalmente, como mermas ou como reduces a capacidade de organizarse e defenderse colectivamente os seus direitos. No primeiro bloco, na composición da força de trabalho, basicamente, do que estamos falando, e por iso ponho este informe que acabamos de elaborar con Daniela Moreno, do que ela vai amblar con maior extensión, do que estamos falando é fundamentalmente os criterios de selección que utiliza a empresa turística para buscar como naturalizar certas tareas a certos grupos de población a que se pretende se posibilita que cobren menos e que trabajen máis. E isto estamos falando de trabajo de moxeres en actividades, basicamente, que poden asociar a tareas domésticas que, como son descualificadas e desvalorizadas por o sistema cultural do patriarcado, podes asociar a tareas que poden ser menos valoradas e, portanto, que non necesitan un maior conhecimento, un maior esforzo, etc. E, portanto, naturalizas esta situación de desigualdade. Pero ocorre o mesmo con trabajadoras e trabajadoras de origen migrante que proceden de outras zonas do planeta con rentas máis baixas, as quais podes ocupar, por exemplo, que filipinos, paquistanis, etc., en lugares, en restaurantes de Barcelona, estén ocultos nas coxinas cobrando menos. E, finalmente, tens en o turismo outra dinámica de outro sector, outro grupo de población, que é aquel que está en unha situación de liminalidade, en unha situación de que non está considerando este trabajo como parte de seu desarrollo profesional, de sua historia laboral, sino que o que facen é que estamos un tempo. Estudiantes que, mentre estudian, poden trabajar puntualmente, viajeros que están viajando e, mentre viajan, poden trabajar en un hostel, e, portanto, non están concibendo, non están proyectando en ese espacio que van a tener que luchar e defender seus direitos, sino que é un estadio de paso e, portanto, podes permitirte o luxo de estar trabajando por debaixo dos costes salariales ou os costes que implicaría contratar a un trabajador en un ámbito formal. Cando falamos de mecanismos que teñen que ver con medidas de contratación, estamos falando de como reducimos empleo fijo, empleo fijo estable, e incrementamos trabajo temporal, trabajo a tempo percial, trabajo externalizado, que en España tuvimos a reforma laboral en el 2012, igual que aquí la acaban de tener ustedes, que ha permitido externalizar, terciarizar tareas estructurales, troncales en el propio industria turística, nos encontramos este tipo de trabajos o el recurso recurrente, el recurso continuo a trabajo, por ejemplo, de personal en formación, personal becario, personal que, por ejemplo, piensa que tener un máster en Barcelona y tener una experiencia laboral, aunque estén cobrando una miseria, es algo que les cualifica en su vida profesional y las empresas utilizan esta mano de obra absolutamente barata en contratos de formación de este tipo. Cuando hablamos de mecanismos de aprovechamiento de la mano de obra, estamos hablando fundamentalmente de cómo hacer que, mientras estés en el trabajo, vas a estar en el trabajo el tiempo que a la empresa le haga falta, el tiempo que la empresa necesita de tus servicios y en el tiempo que estés ahí vas a tener que rendir al máximo y lo que se producen son gracias a mecanismos tecnológicos pero también gracias a poder político toda una serie de mecanismos para intensificar el trabajo y al mismo tiempo hacerlo cada vez más polivalente. Es decir, el trabajador o la trabajadora que está en esa empresa si ahora toca estar en recepción estará en recepción y después estará en el restaurante. Es decir, romper las categorías laborales para que ese trabajador o esa trabajadora esté rindiendo al máximo en las funciones que la empresa necesite. Y finalmente hablamos de medidas que tienen que ver con cómo debilitar la capacidad organizativa de la defensa colectiva de las trabajadoras y los trabajadores en la industria. Y estamos hablando de mecanismos antisindicales, de represión tradicional sindical, pero estamos hablando también de segmentación, fragmentación de las plantillas, de externalidades, de buscar mecanismos que se rompan las formas de unidad de las trabajadoras y los trabajadores para enfrentar su situación. ¿Qué significa esto? Básicamente, estamos hablando de múltiples consecuencias. Estamos hablando de un proceso de degradación del trabajo, pero estamos hablando del malestar, del dolor, del sufrimiento cotidiano de miles de millones de trabajadoras y trabajadores que están en el sector. Estamos hablando de problemas de salud laboral, estamos hablando de estrés, estamos hablando de no poder conciliar la vida personal con la vida laboral, estamos hablando de pobreza laboral porque los salarios no llegan, estamos hablando de esas cosas que tienen este proceso de intensificación de las dinámicas de precarización a lo que nos ha llevado. ¿Qué significa esto? Es la única posibilidad, es la única forma de organizar el trabajo turístico. Creo que tenemos algunos contraejemplos que nos ayudan a pensar, imaginar, que probablemente no son mayoría pero sí son significativos y sobre los cuales podemos incidir. Y no es por casualidad que querría destacar en este momento la experiencia del Sesbertioga que hemos destacado, la importancia que tiene como experiencia de acceso masivo de población, aunque sea formal, pero que pueda acceder al ocio, al trabajo turístico, pero también sus condiciones laborales, es decir, también cómo el turismo social incorpora y lo incorpora claramente, normativamente desde la Declaración de Montreal como una preocupación por las condiciones de trabajadores en el sector. Y el Sesbertioga es uno de los ejemplos de referencia, no de experiencia minúscula, pequeña, alternativa, que está muy bien, sino de una experiencia a un nivel de escala relativamente superior que de alguna manera nos permita pensar que es posible organizar el trabajo de otras maneras. O tenemos experiencias muy poderosas como los sindicatos de Las Vegas que han logrado imponer salarios de ciudad, mejoras de condiciones o programas como Fair Hotel promovido por la United Here que lo que ha estado contribuyendo es a que las trabajadoras y los trabajadores del sector tengan la capacidad de pedir alianza con el consumidor para favorecer que vayan a esos hoteles o que no vayan o boicotearlos porque no están cumpliendo con medidas laborales. Para terminar, porque ya me estaban haciendo señales, querría destacar tres mensajes a mi modo de ver claves en este contexto. Primero, que el trabajo es clave para una agenda de investigación y de incidencia política que quiera avanzar hacia un turismo responsable, es decir, que debemos incorporar en nuestra agenda el trabajo como un elemento central. Dos, que no pueda haber un turismo sostenible, equitado, limitativo, responsable, sin un trabajo decente, que es antitético, que no es posible que estemos hablando de eso sin incorporar las dimensiones del trabajo. Y finalmente, que para avanzar en esta dirección es clave tomar en cuenta la capacidad de agencia, la capacidad de organización colectiva de los propios trabajadores y trabajadoras. Y por eso querría terminar con este sí último mensaje que nos lanzaba de forma provocativa, pero creo que certeramente, Ángela, que es Trabalhadores del Turismo Unibus. Muchas gracias. gracias. Ernest. Bueno, yo voy a pedir para Daniela hacer la sequencia, porque es algo que dialoga, el trabajo de ustedes dialoga. entonces voy a presentar Daniela Moreno Alarcón. Ella es co-directora de la organización Equality in Tourism de Inglaterra y colaboradora de Alba Sud en España. Doctora en Feminismos como Teoría Crítica por la Universidad Complutense de Madrid. Por gentileza. Bueno, muchas gracias por... Sí, gracias. Muchas gracias por invitarme al Seminario Internacional, sobre todo para poder hablar de una temática que en realidad tiene... es muy importante a la hora de analizar, por ejemplo, todo lo que nos contó Ernest y analizar propiamente tal el desarrollo sostenible y responsable del turismo. Esta mesa habla, trata sobre las vulnerabilidades que están presentes en el turismo y una de las grandes vulnerabilidades que el turismo tiene que empezar a tomar en cuenta son las dimensiones de género en el turismo. Mi objetivo en mi presentación es dejar claro lo que implica analizar el turismo desde el enfoque de género, sus causas, sus mecanismos y los efectos que las desigualdades de género propiamente tal como las desigualdades de género, lo siento, impactan en el desarrollo del turismo. Bueno, en primer lugar, cuando yo les digo el turismo desde el enfoque de género, obviamente, lo primero que se nos viene a la cabeza es este concepto, ¿no? Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. El turismo desde el enfoque de género, obviamente, lo que quiere llamar, lo que quiere analizar es cómo esta igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres se permea en el desarrollo del turismo en sus distintos modelos turísticos, en sus diversos niveles y fases y en los diversos contextos turísticos que hay alrededor del mundo. Cuando incorporamos la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y cuando digo incorporar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, me refiero a incorporar el modelo legal a nivel internacional que hay en materia de igualdad de género, este análisis de género de las políticas públicas, este análisis de género incluso de la gestión de la naturaleza, o sea, dentro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres hay muchos análisis que hay que entender, que hay que comprender y que hay que incluir en el desarrollo turístico. Cuando incluimos este análisis en el desarrollo turístico, pues nos damos cuenta que el turismo no es neutro a las cuestiones de género y con esto ¿qué quiero decir? quiero decir que cualquier decisión turística que se tome va a tener irremediablemente un impacto de género. Este impacto de género por lo general es, y lamento decirlo, es negativo. ¿Y por qué es negativo? Estamos frente a un escenario de riesgo. ¿Y por qué es negativo? Porque, miren, fíjense que los estudios de turismo género tienen 20 años y recién hace 10 años, más o menos, el turismo con enfoque de género se está llevando a cabo en el desarrollo turístico a nivel práctico. Entonces, estamos frente a un escenario de riesgo. Si no incorporamos el enfoque de género en el desarrollo turístico, estamos reproduciendo asimetrías, vulnerabilidades y contradicciones que están permeadas por las desigualdades de género. Incluso, me atrevería a decir que todavía nos quedan por conocer otras asimetrías, otras contradicciones y otras vulnerabilidades que, si ahondamos aún más en los estudios de turismo género, van a aparecer. Porque estas vulnerabilidades, contradicciones y asimetrías también dependen no solamente del contexto turístico, sino que del contexto de género que se vive en un espacio determinado. Por tanto, aquí viene la gran pregunta. Es decir, como estamos en un escenario de riesgo donde el enfoque de género no está siendo incorporado en el turismo, la sostenibilidad en el turismo, a mi modo de ver, todo este escenario está en crisis. En mi organización, en Equality in Tourism, siempre decimos que si el enfoque de género no está incluido en el desarrollo sostenible del turismo, estamos hablando de un desarrollo sostenible a medias. Si no hay igualdad de género, no hay desarrollo sostenible del turismo. Y, a día de hoy, esto es aún más importante porque el turismo está incluido en la Agenda 2030, está incluido en los ODS. Y los ODS, a diferencia del objetivo de desarrollo del minero, han hecho un análisis del desarrollo sostenible desde el análisis de género. Por tanto, el turismo y a nivel de política turística, que es donde yo trabajo mucho, está obligado a incorporar este análisis de desarrollo sostenible desde el enfoque de género. Cuando tenemos todo esto claro, recién podemos hablar de las dimensiones de género en el turismo. Cuando hablamos de las dimensiones, lo siento, de las dimensiones de género en el turismo, ¿qué quiero decir? En primer lugar, lo que quiero hacer yo es construir una teoría crítica que posicione el enfoque de género en el núcleo del quehacer turístico. Ayer, mi compañero de trabajo, Rodrigo Miranda, decía que hay que poner a las personas en este núcleo del quehacer turístico, pero estas personas también se tienen que analizar desde el enfoque de género. Cuando tenemos esta teoría crítica, que puede haber una teoría global para analizar, por ejemplo, lo que hemos hecho con Ernest en este informe, las dimensiones de género del turismo, hemos hecho una teoría crítica que analiza el contexto global, pero también hay contextos específicos que hay que tener en cuenta. No es lo mismo un análisis de turismo género en Europa que un análisis de género con una perspectiva latinoamericana o una perspectiva africana, es absolutamente diferente. Entonces, si llegamos a lo que son las dimensiones de género en el turismo y qué es esto. En primer lugar, las dimensiones de género en el turismo implica realizar un análisis de género en todas las fases, niveles y actores del desarrollo del turismo. Es decir, implica hacer un análisis de género en cualquier modelo turístico, en cualquiera fase que este modelo turístico, este desarrollo turístico esté, implica hacer incluso un análisis de género en las distintas concepciones que hay de desarrollo sostenible del turismo, implica incluso también hacer un análisis de género no solamente de los entes más conservadores que planifican y gestionan el turismo, también incluso de los movimientos sociales que tienen un análisis crítico del turismo, porque lamentablemente incluso en los movimientos sociales críticos frente al turismo el análisis de género tampoco está posicionado como una prioridad. Entonces, también es un trabajo que se necesita realizar y que se tiene que permear en todos los actores del turismo. Pero también, por otro lado, las dimensiones de género en el turismo nos permite conocer los factores no necesariamente turísticos pero que son imprescindibles para avanzar en el desarrollo sostenible del turismo y voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero analizar el turismo rural comunitario desde el enfoque de género, lo primero que tengo que hacer yo es analizar desde el enfoque de género la gestión comunitaria de un lugar determinado. El modelo de gestión comunitaria tiene que ser analizado desde el enfoque de género. El historial de las mujeres en un contexto específico relacionado con la comunidad, con la gestión comunitaria, las vivencias de estas mujeres, por ejemplo, en relación con la propiedad de la tierra, en relación con las leyes vinculadas con la gestión del espacio rural. Y así sucesivamente vamos llevando conclusiones que las tenemos que trasladar a este espacio turístico para poder desarrollar un análisis de turismo género de calidad y realista con los actuales desafíos en materia de desarrollo sostenible a nivel global. Otro ejemplo les doy. Si queremos tener destinos turísticos más seguros, lo primero que hay que hacer es analizar si esas ciudades son seguras para las mujeres. Porque las mujeres a nivel global son las que viven esta experiencia en las ciudades. Las ciudades de por sí para nosotras son inseguras. Entonces, esto hay que analizarlo muy bien de cara para tener destinos turísticos más seguros para las turistas y los turistas. Sobre todo para las mujeres que viajan sola o en grupo que es un nicho de mercado que está creciendo. Es decir, la política turística debería tener claro que tiene que promover la seguridad de las mujeres en los destinos. No solamente para las turistas sino que para las mujeres de la población local. Y así estoy haciendo un dos por uno de alguna manera. ¿Cuáles son las causas de las desigualdades de género en el turismo? Aquí tengo algunas, son muchas, me voy a centrar en algunas. La primera de estas, cuando a mí me hablan de vulnerabilidad, yo la vulnerabilidad la trabajo como la extensión de la pobreza. En el turismo cuando se habla de la reducción de la pobreza, se trata, a ver, se trata la pobreza por lo general como un tema monetario, ¿no? De suma o disminución de ingresos. Luego viene un análisis más crítico que analiza cómo simbólicamente esta pobreza impacta en las personas. Pero cuando lo hacemos desde el enfoque de género, tenemos que poner la prioridad en la feminización de esta pobreza. A nivel global, las mujeres son más pobres que los hombres. Y no me refiero solamente a una cuestión de ingresos, sino que también a nivel simbólico. La pobreza en las mujeres es mucho más intensa y dura más a lo largo de nuestras vidas. Y esto tiene que ver por la brecha de género que existe entre mujeres y hombres. Entonces, la feminización de la pobreza debería estar incluida en todas las políticas turísticas o en cualquier tipo de estudio que trate el turismo como una herramienta de reducción de la pobreza. Y esto en nuestra región que es Latinoamérica tiene mucho sentido porque el turismo ha llegado a nuestros países como la panacea para reducir la pobreza de las personas. Entonces, la feminización de la pobreza debería también ser una prioridad a la hora de trabajar esta temática. Otra causa, el sector del turismo sufre de la feminización del trabajo turístico. Y esto es muy grave y esto lo hemos analizado con Ernest en el informe de las dimensiones de género en el turismo. Empecemos diciendo lo siguiente. A nivel global, el 55,5% de las personas que trabajan en turismo son mujeres. En algunos países, este porcentaje llega hasta un 75%, como en el caso de Lituania. En España, por ejemplo, este porcentaje es de un 55%. En México, de un 59%. Es decir, en la mayoría de los países, el porcentaje de personas que trabajan en el turismo se la llevan las mujeres. Es decir, el turismo se forja gracias al trabajo que hacen estas mujeres. Cuando hablo de un gran número de mujeres, me estoy refiriendo a que es un sector feminizado, que no es feminización del trabajo. Pero cuando hablamos de feminización del trabajo, lo que queremos decir es que la mayoría del trabajo que hacen estas mujeres es un trabajo que carga con la mochila histórica de no valor del trabajo que es realizado por una mujer. Y ese no valor, ¿en qué se materializa? Se materializa en brecha salarial, que en el turismo a la estimación mundial es de un 17%, en techos de cristal, que yo les digo los techos de cemento, en acoso sexual en el ámbito laboral, sobre todo por parte de los turistas. Y esto me parece muy grave, en que las políticas turísticas que tratan el empleo no están incorporando las prioridades de las mujeres trabajadoras en el turismo. Entonces, a eso se refiere en primer lugar la feminización que nosotras cargamos con esta mochila histórica de desvalorización de un trabajo hecho por mujer. Es decir, si tenemos a dos, por ejemplo, a una directora, voy a dar un ejemplo, a una directora de un hotel y a un director de un hotel, siempre se le va a dar más valor al trabajo que hace el director del hotel. El liderazgo va a estar mejor visto en el director del hotel que en la directora del hotel. Eso es así. Pero, por otro lado, cuando hablamos de feminización del trabajo turístico, también queremos ensalzar la idea que el turismo fomenta mucho la división sexual del trabajo. ¿Qué quiero decir con división sexual del trabajo? La división sexual del trabajo es el imaginario colectivo del trabajo adecuado para mujer y el trabajo adecuado para hombres. Y no es casualidad que en el turismo la mayoría de las mujeres realicen un trabajo muy vinculado con el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado. Y estas mujeres que hacen este trabajo acarrean con esa invisibilidad que tiene el trabajo doméstico y de cuidados. Y estas mujeres tienen que aliviar no solamente con la precarización que de por sí significa ser una mujer trabajadora, sino que también con la precarización que acarrea el hecho de hacer un trabajo muy vinculado al trabajo doméstico y al trabajo de cuidados. Por tanto, yo planteo que esta situación es muy grave porque en el fondo el turismo sí que quiere generar más empleo. Muchas veces el discurso más conservador dice que el turismo es un motor de empoderamiento de las mujeres porque hay muchas mujeres trabajando en el turismo, pero esto es como que te estás mordiendo la cola porque estás generando un trabajo que es precario, donde la división sexual está presente, entonces finalmente el turismo puede en realidad estar mercantilizando, que me cuesta esa palabra, la división sexual del trabajo. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta y es algo muy grave, que si no va a tener esto mismo que el turismo está generando y que muchas veces el turismo no quiere ver, esto mismo le va a pillar la cola y va a provocar una insostenibilidad en su desarrollo. Otro tema es la formación y educación. Yo soy licenciada en turismo y su máster es turismo y he hecho un doctorado vinculado de género. Por eso esto lo llevo en el corazón. A nivel mundial, la educación y formación en turismo no está integrando el enfoque de género a la hora de entregar el conocimiento turístico. Yo he viajado por muchos sitios y he trabajado esta temática en muchos sitios y solamente en una oportunidad he visto un intento para en una universidad incluir los estudios de género y turismo como una materia en sí. Por lo general, esto se trata como un subtema de un tema. El 2011, por ejemplo, participé en un proyecto donde se intentó hacer un currículo formativo de turismo sostenible y responsable para Bolivia, para Nicaragua, para Gambia, para Senegal y para Marruecos y el enfoque de género quedó como un anexo de un capítulo. O sea, no pudimos, las negociaciones no nos permitieron ahondar más el enfoque de género de manera transversal, ojalá, en todo el currículo formativo. En España, la educación no está contemplando el enfoque de género. Es que me atrevo a decirlo que en casi todos los países esta educación en turística no está incorporando el enfoque de género y eso me parece muy grave porque de ahí es donde sale, de ahí surge todo el trabajo vinculado con el desarrollo sostenible. Y lo otro que sí que me gustaría poner como causa es la violencia sexual que a veces se llama turismo sexual. Esta es una causa que a mi modo de trabajar esta temática me preocupa porque para mí el turismo sexual es un eufemismo de explotación sexual de mujeres, de niñas y de niños. En muchos países y esto es lo que me parece grave algunos destinos turísticos se lucran gracias al turismo sexual. Por ejemplo en Tailandia, Tailandia la situación que se vive ahora en Tailandia vinculada con la explotación sexual de mujeres y sobre todo infantil es tremenda pero esto se empezó a generar en los años 70 perdón en la guerra de Vietnam cuando y lamento decir lo cuando los expertos en turismo del Banco Mundial idearon Tailandia como el ocio para los combatientes de la guerra de Vietnam y así sucesivamente se empezó a generar la marca Tailandia como un destino de turismo sexual o por ejemplo en Gambia el 2012 cuando estuve ahí la ministra de cultura y de educación me decía desde que llegó el turismo Gambia se ha convertido en un purdel entonces es algo muy preocupante que hay que tener y aquí en Brasil también la literatura que yo he leído en Fortaleza en toda esta zona también hay mucho turismo sexual que está muy vinculado con la explotación de mujeres y niñas España está en el top ten de destinos de turismo sexual a nivel mundial y es el tercero a nivel europeo es decir España también tiene esta problemática y las cifras en España dicen que el 90% de las mujeres en situación de prostitución están vinculadas con una retrata de mujeres y eso es muy preocupante entonces ¿cuáles son estos mecanismos que hacen que las desigualdades de género se conviertan en una gran vulnerabilidad para el turismo y estos son mecanismos turísticos es decir el propio turismo está generando mecanismos que les van a ser vulnerables a esta temática en primer lugar en el turismo hay muchas resistencias hacia la cuestión de género ¿vale? una vez una compañera de trabajo que es especialista en género y trabaja sobre todo el tema de los derechos reproductivos sexuales de las mujeres me dice ¿por qué el enfoque de género ha llegado tan tarde al turismo? ¿por qué? en la salud el enfoque de género ha llegado hace más de 20 años en el ámbito de la educación también de la formación no reglada también pero ¿por qué en el turismo el enfoque de género ha llegado tan tarde? y esto tiene que ver con las resistencias que hay en el propio sector para tratar esta dinámica la resistencia hay distintos tipos de resistencia está la resistencia de la negación de no querer trabajar esto por ningún motivo pero también hay una resistencia que es una resistencia de la instrumentalización de las mujeres es decir yo en los discursos digo que me importa el enfoque de género hago una que otra actividad incluso se han hecho investigaciones de turismo género pero para parar un proceso continuado vinculado con un trabajo de turismo género y también esta instrumentalización de las mujeres una de las resistencias que hay es a nivel de presupuesto el enfoque de género sale mucho en los discursos pero a nivel presupuestario no hay ninguna línea de financiación para hacer un trabajo real vinculado con turismo género yo siempre digo que el trabajo en mi caso de alguien que está se me puede considerar una experta o alguien que sabe mucho esta temática el gran trabajo mío no es analizar tanto el turismo desde el enfoque de género sino que es lidiar con las resistencias poder solucionarlas para avanzar me está quedando poco tiempo el segundo mecanismo es vinculado con el desarrollo sostenible el turismo a día de hoy no ha hecho una narrativa del desarrollo sostenible desde el enfoque de género el desarrollo sostenible desde el enfoque de género no es que haya más mujeres y hombres no el desarrollo sostenible del turismo desde el enfoque de género es un intento por revalorizar las prioridades y los mecanismos que el turismo a día de hoy ha usado para incentivar el desarrollo sostenible del turismo el gran cambio que hay que hacer en el desarrollo sostenible del turismo es poner el acceso y el control de los recursos por parte de las mujeres incluso de qué manera las mujeres se están beneficiando perdón de qué manera las mujeres están accediendo los beneficios que el turismo está generando los beneficios turísticos que conocemos como tal muy pocas veces llegan a la vida de las mujeres y eso es una realidad que lo he podido ver en terreno otro tema es confundir género y turismo con ayuda a las mujeres eso es como un enfoque de beneficiencia a mí no me gusta yo cuando trabajo turismo género yo no quiero ayudar a las mujeres yo quiero empoderarlas yo quiero dotarles de conocimiento para que ellas se puedan legitimar como actores activas de la política turística de las decisiones turísticas y otro tema es la instrumentalización del empoderamiento económico en los últimos cinco años ha estado muy de modo a trabajar turismo género en el marco del empoderamiento económico pero se está llevando a cabo solamente como una cuestión de ingreso no por una cuestión de cambiar de disminuir las brechas de género y lo otro cuando se trabaja el empoderamiento económico hay que hacerlo también en paralelo con el empoderamiento económico político y social de estas mujeres termino ya los efectos bueno hay muchos efectos en primer lugar hay una falta de política turística sensible al género miren a nivel mundial de los casos que me han llegado solamente dos países están haciendo un intento por trabajar política turística con enfoque de género uno de ellos que ya lleva del 2010 es México que tiene una estrategia de género de turismo que la están desarrollando bastante bien y el segundo país que donde yo me veo absolutamente reflejada es Cabo Verde que llevo trabajando hay 10 años y el 2014 con ONU Mujeres hicimos un plan nacional de turismo y género que tiene tres áreas primer lugar es política turística segundo educación y formación y la tercera es trabajo y ahora actualmente hemos creado un comité técnico hemos formado a la gente local para que puedan implementar el plan y actualmente estamos en el primer año de implementación de este plan de acción de turismo género a nivel nacional y me parece que eso es una buena práctica y eso no es habitual sobre todo cuando tienes un presupuesto específico en turismo y género otra de las causas es que muchas veces en vez de turismo género se está trabajando el turismo igualitario ¿cuál es la diferencia entre turismo y género y turismo igualitario? cuando yo trabajo el turismo desde el enfoque de género yo quiero disminuir las brechas de género entre mujeres y hombres el turismo igualitario ¿qué me dice? me dice esta es la brecha aquí están las mujeres aquí están los hombres el turismo igualitario dice sí, sí a mí me importa mucho la igualdad de género yo quiero que las mujeres estén bien les voy a generar más trabajo pero no estoy haciendo ningún intento para disminuir las brechas de género esa es la gran diferencia y muchas veces me mandan buenas prácticas de turismo género pero que en realidad yo las encasillo en turismo igualitario y segundo actualmente se está hablando mucho muchas agencias de viaje ya como han visto que este es un tema que está avanzando están haciendo ahí sus propios productos turísticos que le están llamando turismo de género ya he visto muchas agencias de viajes que dicen ven aquí a experimentar turismo de género y en realidad esto es un es un resultado un poco de la falta de información que tienen porque el concepto de género en sí significa brechas de poder violencia contra las mujeres y si me estás vendiendo un producto turístico que lo catalogas como turismo de género en realidad me estás vendiendo turismo de la desigualdad o de la violencia contra las mujeres cosas tan básicas y por tanto para terminar me gustaría terminar con esta idea que las dimensiones de género del turismo concretan concretan la credibilidad del turismo como herramienta de reducción de la pobreza insisto si el enfoque de género no está en el desarrollo incluso sostenible del turismo nos vamos a quedar con un desarrollo sostenible absolutamente a medias y muchas gracias por vuestra atención a otras mesas nos vamos percebiendo conexiones las cosas que están siendo discutidas aquí con otros momentos como por ejemplo turismo de territorio la cuestión del desarrollo que fue colocada aquí todo esto está associado hace parte de una gran complejidad que estamos comenzando a intentar desvelar yo iba a pedir una gentileza para o João colocar la imagen del 97 yo hice en mi doctorado una pequeña pesquisa pequena mesmo una mostra de 18 meses de una revista de gran circulación del Brasil y la constatación que yo llegué con números era esta de que 97,65% de las imágenes que retratan el turista son imágenes de personas blancas magras supuestamente heterossexuais o detalle o hombre es siempre más alto que la mujer ellos tienen muchos hijos porque se aman y es un sinal de fertilidad de prosperidad de prosperidad están realizados los básicamente las imágenes de los turistas son así fueron 18 meses fueron centenas de imágenes y es eso que se vende como imaginario Há um depoimento de uma pessoa, desses leitores da revista, que diz, a revista fulano de tal, que está lá na minha tese, é só vocês acessarem, ela me ajuda a enxergar o mundo melhor, ela me ajuda a querer conhecer o mundo, ela recorta o mundo e ela produz uma eugenia simbólica, brutal, mas estava conversando com um colega agora de outro evento. Eu demorei 18 meses para entender o que eu estava buscando. E eu só consegui perceber o que eu estava buscando quando eu percebi a falta. Eu estava buscando algo que eu não estava vendo, e o que eu estava buscando era justamente a invisibilidade. Então, os processos de invisibilização e de estereotipação daquele que é vulnerável. Então, neste momento da revista, quem aparece literalmente é a supremacia branca. Somos nós. Pelo menos a maioria daqui que compõe aqui, pelo que eu olho daqui nesse contraluz desagradável, está dentro deste estereótipo. Eu torço para que esses eventos continuem, que nós possamos agregar tantas quantas outras vozes, cores e desejos para dialogar com a gente. Depois eu fiz uma pesquisa que mostrava... Sabe aquele recordezinho que você manda a sua foto na viagem para você ter os seus 15 minutos de fama na revista? Aparecer lá, eu em Cancún e tal? Eu pensei, agora, com gente de verdade, porque isso aqui é publicidade, vai aumentar o número. 100% das imagens de turistas que enviam para essa revista são pessoas brancas, aparentemente heterossexuais, magras e sempre felizes. Então, existem questões aí que são colocadas e que nós percebemos que, se nós formos ver a comunicação hegemônica do que nós entendemos por turismo hoje, ela invisibiliza as vulnerabilidades, ela faz com que elas desapareçam e ela apresenta espetáculos. Então, entre esses espetáculos e essas invisibilidades, o turismo vai sendo produzido. Pensar criticamente o turismo, que é isso que nós estamos fazendo aqui, envolve esse exercício de nós conseguirmos ver o que não está sendo mostrado, ouvir o que não está sendo dito, porque no turismo não se grita a favor da vulnerabilidade. Se usa, o turismo se torna, como tem sido produzido até aqui, uma máquina produtora e que se aproveita da vulnerabilidade. A Ângela fez a pesquisa, e tem uma coisa na sua pesquisa que me chama muita atenção. A maior parte dos trabalhadores, das trabalhadoras, é do setor de alimentação. Também é a mais mal remunerada. Não sei se vocês conseguiram cruzar esse dado, mas 61% das trabalhadoras, dos trabalhadores do turismo, estão na alimentação. E são os que recebem os menores salários. E nós sabemos que, na alimentação, a cozinha é muito frequentada pela mulher. E aí você começa a ver a cor de pele que falta na capa da revista, ou que falta circulando aqui no nosso debate. Nós precisamos desenvolver a capacidade. No outro congresso, eu dei uma lição de casa, a professora é engraçada, quer dar lição de casa para todo mundo, mas, para tirar o sossego de vocês, olhem todas as revistas, olhem todos os jornais, olhem todas as publicidades. A supremacia desse quadro aqui é hegemônica, é da casa dos 97% mesmo. A produção de invisibilidade é gigantesca. A partir do momento que se percebe esse mecanismo, uma coisa começa a saltar os olhos. Vocês vão ficar assustados, assustados, ao ver os outdoors, ou qualquer publicidade de farmácia jogada na sua casa. Há um padrão gritado que traz esse problema para discutirmos. É isso que nós queremos? É isso que nós queremos comunicar? É esse turismo que nós estamos procurando produzir? O capital, para mim, ele está colado em tudo, ele funciona em um sistema de impregnação, ele vai impregnando as coisas com os seus códigos. Então, nós temos que estar sempre atentos. E todos os movimentos, os movimentos de chamada, os movimentos de resistência, nós temos que ter a noção de que todos os movimentos de resistência, ao longo do seu exercício, vão ser cooptados, e nós vamos ter que caminhar para mais longe. É um exercício de nomadismo mesmo, de caminhar, de sempre contradizer. São falas de resistência, são falas de denúncia, e são falas de anúncio de novas possibilidades. Acho que é um trabalho muito bacana esse que nós estamos iniciando aqui. E, com isso, eu gostaria que a Wanda, por gentileza, a Wanda, eu vou apresentar a professora Wanda Aparecida da Silva, minha querida colega de trabalho, de UFSCar, pudemos trabalhar juntos, e que vai fazer a sua apresentação agora. Obrigada. Boa tarde a todos vocês, e grata pela presença insistente e firme aqui, nesse avançar da hora. Eu quero agradecer. Quero agradecer ao Sesc pelo convite, mas eu quero fazer eco à fala do Hélio e agradecer a algumas pessoas que eu tive a grata surpresa de conhecer aqui e ser recepcionada, muito bem recepcionada. Eu diria que, com um fino trato, Silvia, Flávia, João, Rogério, Cristina, e a todos os outros que eu pude olhar, mas não soube o nome ainda. Quero parabenizar também pelos 70 anos de turismo social. e agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa com vocês, meus caros colegas que eu estou tendo o prazer de conhecer, o Hélio, de reencontrar, isso é muito bom, reencontrar sempre, e nessa circunstância bastante fecunda, bastante inspiradora. inspiradora, porque é comungado aqui nos bastidores, nas nossas conversas no cafezinho e tudo mais, que nós estamos felizes por podermos criticamente falar sobre esse estado de vida, que é fazer turismo, que é se mover e que é, enfim, se deslocar pelos vários lugares que a vida nos proporciona. E isso aqui tudo é vida. Então, eu venho falar desse lugar. É disso que eu quero chamar a atenção. Quero dizer a vocês que, e, portanto, na verdade, a minha fala vai fazer eco a várias vozes, vários diálogos e vários movimentos. Especialmente os estudos e as falas que vemos trocando e refletindo no núcleo de estudos e pesquisas em tecnologia, cultura e sociedade da UFSCar, do campus de Sorocaba. É bom que diga. Há um campus da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, em Sorocaba. Quero dizer a vocês que o meu lugar aqui é um lugar de contribuição e talvez até de colocar mais fogo nas abstrações teóricas, porque eu venho do lugar, do campo, da empiria, da etnografia. Então, eu estou falando aqui com vocês como uma antropóloga etnógrafa, que é o que eu sou, que é o que eu gosto de fazer. E, atualmente, como professora no curso de turismo lá da UFSCar, eu tenho tendo a grata surpresa e o grato exercício de convergir aquilo que eu aprendi e venho aprendendo, e provavelmente vou morrer aprendendo, que é o fazer etnográfico, para pensar o turismo. Como é que a gente pensa o turismo? Como é que a gente converte aquilo que a gente conhece no olho, no face a face, aquilo que a gente vai tendo como experiência, que a gente vai construindo como experiência no encontro com o outro ou com as pessoas, com os lugares, com os cheiros, com os sons, com os vários, vários falas sobre, com esse movimento de ir e vir. Então, a minha fala aqui é um pouco contribuir para dar mais conteúdo êmico de campo das experiências que eu tive fazendo pesquisas, não só no Brasil, mas também em Portugal. Então, o que eu vou trazer para vocês tem três tripés. O tripé das mobilidades, eu vou colocar aqui no plural, fazendo eco a alguns colegas, que já tiveram a felicidade de explanar como vem a mobilidade, como pensam a mobilidade. Vou falar também do campo do simbólico, fazendo eco também já à abertura da mesa desta casa no primeiro dia. Vou falar das relações. Então, serão esses três eixos que vão alinhavar o meu pensamento e os conteúdos que eu quero explanar para vocês, contar. Na verdade, eu quero contar. Quero contar um pouco dessas experiências e como é que nós fomos, no diálogo com a teoria e com alguns inspiradores da antropologia, construindo conhecimento a respeito daquilo que você conhece no campo, no campo empírico. Então, para demonstrar um pouco dessa transversalidade do conceito, da ideia de vulnerabilidade no turismo, mas não só. Em todos os nossos movimentos, nossos encontros com sujeitos, com pessoas de carne, osso, sangue, nos vários espaços, nos diferentes espaços. E eu queria, então, aqui, já que o meu lugar é falar um pouco como antropóloga, dizer, remeter um pouco ao pensamento do Maurice Godelier, dizer que nós, antropólogos, andamos aí em fuga com o fantasma do colonialismo. E esse fantasma é, muitas vezes, fugir dos estereótipos que nos apregoam ou que nos rotulam, dizendo, olha, lá vem aquele antropólogo ou antropóloga atrás dos exóticos, ou atrás desses povos esquisitos ou estranhos que são considerados menos do ponto de vista do outro que se diz mais ou superior ou da cultura superior. Então, nós já trazemos no seu bojo, no seu fazer, no seu campo de trabalho, um pouco desses estigmas que compõem, muitas vezes, o estigma dos sujeitos com os quais nós vamos trabalhar, com os quais nós vamos nos contactar, conviver e, por muito tempo, trocar. Trocar. Então, aqui, eu quero trazer alguns exemplos de casos que ocorreram em Portugal, no período que eu lá estive, e foi um período um bocadinho longo, seis anos, num processo de pós-doutorado mais contratado pela instituição portuguesa, no caso, a Fundação para Ciência e Tecnologia, a FCT, e onde eu pude, então, fazer um trabalho muito de imersão numa cultura distante da minha, a cultura portuguesa, até então. Os meus contatos eram apenas com amigos portugueses, intelectuais, pessoas que estavam no campo da pesquisa e na campo... E eu vou falar já dos lugares de pesquisa que foram compondo esse conjunto de exemplos e estudos de casos que eu vou trazer para vocês. E do Brasil, no caso, a pesquisa de doutorado, que foi na região do Vale do Jequitinhonha, no nordeste do estado de Minas Gerais, onde também eu atuei, trabalhei bastante com pequenos municípios, municípios que eu gosto de chamar rurais, com jovens e as suas respectivas famílias. E depois eu vou falar da temática. E vou trazer também para confrontar alguns pequenos estudos, exemplos, que foram confluindo para pensar o turismo ou para pensar essa prática, as mobilidades que se deu na minha pesquisa em Portugal, numa aldeia chamada Vila Verde do Ficalho, que fica na fronteira, é a última, quase praticamente a última aldeia do sul de Portugal, na região do Alentejo, que faz fronteira com a Andalucía, a parte da Andalucía. Então, em termos de escala, eu saio de um município do Jequitinhonha, que é um estudo de casos bastante alongado, de 15 mil habitantes na época, e depois pego uma aldeia, um exemplo de uma aldeia pequenina de 15 mil habitantes, mais ou menos. antes de chegar a esses exemplos, eu quero, então, chamar a atenção para esse movimento que é do próprio antropólogo, que é o de ir, de viajar. De viajar é o viajante, por excelência, e que vai estar, principalmente os que se debruçam em fazer pesquisas etnográficas de fôlego, de longo tempo, muitas vezes, vejam vocês, eu fiquei seis anos em Portugal, a pesquisa no Vale do Jequitinhonha, ela se arrastando, se eu fosse fazer uma somatória disso, são dez anos da minha vida, entre mestrado, doutorado, na Minto, iniciação científica, mestrado e doutorado. Então, são pesquisas de muito tempo. E isso vai aqui na contracorrente das nossas práticas, muitas vezes, efêmeras de visitar, ou de flanar, ou de passar, simplesmente. O que muitas vezes é prerrogativa do turismo, é prerrogativa das viagens turísticas, é prerrogativa, por exemplo, do exemplo do filme que a gente viu. os pacotes que têm um deadline, tem um dia para chegar, horas para ver, chego ali, quero ver o pajé fazer aqui um, um pajé lançazinho ali, e daqui a pouco eu vou me embora, mas daqui a pouco já vem outro grupo, e aí o pajé tem que repetir de novo, e aí a gente faz esses jogos. então tem uma discussão aqui de tempo e espaço muito importante, e que para nós, da antropologia e da etnografia, isso é pedra de toque do que pode dar um bom resultado e do que pode dar um péssimo resultado. o que não quer dizer que para nós o péssimo resultado não seja também conhecimento. E é aqui que eu confronto muitas vezes algumas ideias de que tudo tem que ser sucesso. e é aqui que eu provoco, que é o que eu tenho, o que tem me suscitado pensar a partir do momento que eu pude ser, né, incluída aqui nesse grupo rico, fecundo, de pessoas que estão pensando e trazendo suas ideias, eu fico me perguntando, né, até que ponto o controle excessivo onde tudo tem que dar certo nos tira o privilégio de conhecer e nos conhecer. E esse é um dos aspectos imprescindíveis que eu acho que o Helio chama muito bem a atenção da autocrítica. Que nós nas ciências sociais de um modo geral, porque não é só a prerrogativa da antropologia ou da etnografia. Nós temos que ser advogados do diabo de nós mesmos para desconstruir. Senão, nós vamos a campo e queremos enquadrar a teoria naquilo que vemos e não confrontar o que vemos com o que diz a teoria. É produção de conhecimento. e com aqui o que eu estou pensando é uma provocação para pensar o turismo para além dessas, somente das práticas. O turismo é um campo de conhecimento. Ele precisa ser um campo de conhecimento do meu ponto de vista. Porque nós precisamos criar essas instâncias mais alargadas e não de vagas tão somente. Se temos vagas, vamos preenchê-las. Meus colegas acabaram de colocar questões aqui para mim extremamente fecundas. Então, eu vou falar de coisas que deram errado. Daquilo que poderia ser um sucesso e não era. Vou falar de coisas que, ao ser eu uma pesquisadora muito bem paga, por uma instituição europeia, até então, Portugal estava no tempo das vacas gordas e bem gordas, com uma bela injeção de dinheiro da comunidade europeia, ano a ano, para o seu alavancar ao patamar de comunidade europeia, eu gostaria de trazer uma imagem. O João pode mostrar para nós? essa imagem é para nós pensarmos, não é para vocês acharem que isso é padrão e nem naturalizar. É uma imagem que foi provocada e que provocou um grande debate em Portugal sobre o estigma da mulher brasileira pensada como objeto, pensada como uma desagregadora desagregadora de lares. Do outro lado, tem o texto do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, em Portugal, Lisboa, que acolheu um documento dessa Comissão para a Cidadania e Igualdade de Gênero contra a revista Fox. E isso foi levado a seu termo e a seu fim. Aí eu coloquei os primeiros itens da exposição porque diz muito disso. E aí eu quero colocar vocês e dizer, bom, a pesquisadora aqui, esta aqui, que vocês veem, é brasileira, relativamente jovem, na época era mais jovem ainda. Depois da década de 70, a Revolução dos Cravos, a mídia brasileira entra em Portugal com uma grande força através da telenovela Gabriela Cravo e Canela, e, óbvio, os estereótipos se reproduzem. E daí, então, nunca mais para. Antes da minha ida em 2006 para Portugal, já tinha estado em 2000 e acompanhei, através de amigos portugueses, o envio de um outro levante das mulheres de família portuguesa contra as prostitutas brasileiras na cidade de Bragança, no norte de Portugal, chamado. Esse movimento foi propagado pela comunidade europeia, pelos países europeus, foi alvo de mídia, de televisão, de jornais e tudo, divulgando o movimento das mães de Bragança contra as prostitutas brasileiras, pedindo a sua expulsão do país. Isso é uma coisa. Então, aqui, nessa conversa, eu me deparo vivendo em Portugal muito bem paga e tendo que conviver com, aí, então, o outro lado da moeda. Quando você não se acha e não se encontra e não está na condição de vulnerável, de precarizada, mas é constrangida a ser através da negação de papéis, que era direitos, que é de direito. E, assim, eu vou me deparando com outro universo, um universo muito mais interessante, que é de pensar esse bastidor. Não é propriamente desse lugar de quem estava na precarização. Eu não entrei pelas portas do fundo, assim como tantas outras mulheres brasileiras, da academia, inclusive, que eu tive a oportunidade de entrevistar, e mais para o meu, também, conhecimento desse outro lado, porque nada disso era objeto de meu campo de estudo. E aí eu digo, eu estava lá para estudar uma aldeia portuguesa. a sexualidade de jovens nas representações e experiências nos seus trânsitos de ir e vir entre rural, aldeia e os outros centros. Aí as mobilidades, as suas migrações sazonais para trabalhar em redes de hotelaria, na Suíça, na Espanha, nas colheitas de pêssego e frutas sazonais, etc. Então, a discussão aqui virou um outro pano de fundo que foi descobrir um padrão, um padrão cultural em que há, na figura dos estrangeiros, muitas vezes, independente da cor da pele, uma outra dinâmica, que é com o estrangeiro. o outsider. E aí, recordo Norbert Elias, estabelecidos e outsiders, cabe aqui para pensar. Então, a figura do estrangeiro, mais ou menos precarizado, sofre, nesse debate, uma ressignificação que independe da condição, muitas vezes, intelectual, da literacia, de ter ou não ter dinheiro. Facilita-se se você tem dinheiro e redes, porque, óbvio, que eu pude reagir. Facilita-se se você tem literacia, porque, óbvio, isso virou um artigo científico. Quem não tem, fica horas, semanas, meses e meses a percorrer as chamadas lojas de cidadão em Portugal, à procura ou, na tentativa, de ser recebido e ter um documento. Simples, como o nosso CPF aqui no Brasil, que foi o meu caso, que lá em Portugal se chama Número de Identificação Fiscal, o NIF. Coisa que aqui a gente sabe como funciona. Aspas. Até que seja mais precarizado. Então, já estou concluindo, eu queria deixar essas notas. Também não é diferente a situação das pessoas que migram por trabalho, jovens, sobretudo, que têm baixa escolaridade. E aí, em Portugal, idem, no Vale do Jequitonha, também. O que há de diferente nisso? Se a gente for pensar. Agora, nas escalas, nós estamos falando de um contexto europeu e um contexto brasileiro. Nós estamos falando de uma ideia que me recorre, que eu me inspiro até para pensar, no que coloca Guattari em um livro chamado As Três Ecologias, As Terceirizações de Mundo. Então, há aqui vários processos que nos colocam nas condições de vulnerabilidade e que, muitas vezes, independem daquilo que tem tudo para dar certo. É 100% o meu direito. e é desse lugar que nós, muitas vezes, na pesquisa de campo, estamos trazendo à tona. Porque é o encontro, é o contato, é na relação que a gente vive isso. E isso é um dos aspectos que, do meu ponto de vista, são, assim, é 100% da nossa interação na vida cotidiana. e o turismo, seja ele qual for, acontece na vida cotidiana das pessoas, de um modo geral. Agradeço e eu deixo as falas. E aí a gente fazer uma breve fala, para os três poderem comentar. E acho que as duas perguntas podem ser lidas juntas para a gente discutir. Tudo bem, Dani? Está ouvindo agora? Uma é do Alberto Viana, que ele comenta comigo aqui que a pergunta dele está sendo feita em baianês, em referência aos sotaques que eu havia dito. E que eu aqui estou narrando em Caipira-Cicabana, que o meu R deve denunciar o interior do estado de São Paulo. E ele pediu para você responder, se possível, em catalão. Ele está brincando. No Brasil, ao nosso ver, discutir temas como precarização do trabalho, equidade de gênero e turismo são considerados temas praticamente proibidos, não desejados pelo grande empresariado. Por outro lado, eles, esses empresários, apostam em coisas do tipo turismo criativo, destinos inteligentes, que não provocam nenhum tipo de impacto nas condições de trabalho que apontem para uma humanização da atividade turística. Vocês consideram as estratégias de autogestão no turismo, como o Hotel Bauer na Argentina e a Pluma no Uruguai, com uma saída para essas questões? E do Senac, registro, é Ualaca? Ualaca. Ualaca. Como tornaram a experiência do cliente encantadora se esses trabalhadores no meio turístico receptivo não são valorizados? Então, como é que a gente discute essa já anunciada simetria entre a imagem do turista e aquele que serve ao turista? Quem gostaria de começar? Um por vez, por favor. Se eu vou, por favor. Boa tarde, Alberto. Queria dizer-lhes, é certo, há temas que são proibidos, temas mais que proibidos que não estão na agenda e que são invisibilizados. E, na medida que são invisibilizados, eu acho que a nossa responsabilidade como ativistas, como investigadores, tem que ver com a capacidade de imponer uma agenda de investigação que se reflige em uma agenda também de transformação social. E não fazer-lo desde o âmbito somente para poder ter seus papers e seus processos de evaluação no âmbito acadêmico, mas também como realmente a sua investigação se traduz em algo que tem que ver com a vida cotidiana das pessoas e, portanto, em como aprender a escutar as demandas, as necessidades e as preocupações das pessoas. Portanto, são temas proibidos, nos falam de outras coisas que nos invisibilizam estas realidades, mas é responsabilidade ética e política fazer que estes temas estén em primeira mesa e, por isso, agradecer desde o principio a oportunidade que tenhamos espacios da importância que tem este encontro para discutir destes temas e que vayan generando agenda. O fato de que Ángel tenha apresentado a investigação com a força que o fez, quero dizer que também há espacios para ir abriendo que estes temas prohibidos ou estes temas ocultos ou invisibilizados porque alguém quer que sean invisíveis tenham espaço e tenham poder. Con respecto às possibilidades da autogestión, como experiências alternativas ou Telvauer, outras, por suposto, são experiências importantes, por suposto, são experiências que, talvez, não têm tanto que ver em termos de masividade como afetam ao conjunto de trabalhadores e trabalhadoras do sector, mas também são exemplos que pedagógicamente são importantes porque marcam um horizonte de esperança distinto. mostram que é possível organizar as coisas de outra maneira e, portanto, pedagógicamente têm um valor fundamental. Não quer dizer que a acção política seja únicamente a que busca como sair dos marcos estabelecidos para criar a sua própria realidade. Acho que há um combate fundamental que tem que ver com a masividade, com o conjunto de trabalhadores e trabalhadores do sector em como se transforma. mas estes exemplos nos ajudam para marcar horizontes, para marcar líneas, para marcar caminos e abren sobre todo a grande interrogante de será que isto é possível organizar de esta maneira? Será que o turismo só por natureza tem que ser um trabalho mal pagado, cansado, que te deixa a saúde? Ou há outras possibilidades de fazer as coisas distintas? E quando se desverte que o tem tão perto, ve e quando eu falo com as câmeras de piso e me fico na sua mirada e me fico nas formas que estão expressando-se, uno se dá conta que é possível organizar as coisas de maneira distinta. Estes exemplos sirven para este tipo de coisas e, sobre todo, para marcar qual é o terreno de luta no qual temos que ubicarnos. E, finalmente, para terminar, como afecta este processo de precariedade na calidad do serviço que poden estar podendo generar estas trabalhadoras e seus trabalhadores. Aqui tem que ver esta dinâmica, a precariedade não somente que é fundamental, está afectando direitos fundamentais, mas que está afectando também como funciona o turismo e como funciona a qualidade no serviço. E uma das grandes reivindicações que as trabalhadoras de piso faziam quando as entrevistava na Espanha e que estava fora dos meus marcos de hipótesis iniciales era o orgulho que sentiam por sua profissão, por sua profissionalidade e como com a externalização e como com a intensificação do trabalho não podiam desenvolver e, portanto, a reivindicação da profissionalidade para poder dar um bom serviço como parte deste reconhecimento e realização no seu trabalho. Portanto, esta carreira de precariedade de precariedade laboral que se está imponendo e que, neste contexto de globalização, financiarização, etc., está imponendo ao turismo não somente, repito, afecta os direitos fundamentais das pessoas que estão trabalhando no sector, mas que está afectando o próprio sector em como funciona e que qualidade de serviço pode brindar. E, portanto, a lógica seria começar a pensar em como melhoramos as condições de trabalho, como generamos emprego decente para que podamos ter um trabalho que genere turismo, que seja sostenível, que seja inclusivo e que seja um turismo de qualidade no serviço das pessoas que estão aparecendo como clientes. Obrigada. Daniela, vem. Muito boa essa pergunta porque eu posso contar mais algumas coisas. Aqui, o Alberto, o Alberto pergunta, vocês consideram as estratégias de autogestão no turismo, como o Hotel Bauer na Argentina e a Pluma no Uruguai, como uma saída para essas questões? Eu não vou falar desses, que eu não conheço, mas vou dizer um exemplo que ocorreu e tem ocorrido no Vale do Jequitinhonha e em alguns municípios, especialmente, que ocorre o que eu chamo de um processo coletivo, de autogestão, do que fazer com o que produzem localmente e que nasce independente da política local. Nasce, sim, não vamos dizer, olha, um belo dia acendeu as luzes na cabeça daquelas pessoas. Não. Tem todo um processo, um processo de tomada tomada de consciência, de conhecimento, de valorização, de autovalorização de si, que vem através de encontros e trabalhos. No caso do Vale do Jequitinhonha, há uma grande atuação da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, e a Pastoral do Migrante. e também ONGs que atuam localmente e que vão trazendo, quer dizer, levando a essas pessoas a possibilidade de construírem com os seus saberes outros formatos de comercializar, mas também de autoprover-se. é o processo de autoprovisionamento que no campo, na área rural, nós falamos bastante nos estudos rurais acerca disso. Então, abastece localmente as pessoas, aquilo que produzem, e eu dou exemplo do caso de mulheres, por isso é interessante o que a Daniela traz também sobre a presença das mulheres no cuidado, a ideia do cuidado aparece em regiões como essa, porque são as mulheres que ficam quando os homens migram. A terra, quem está na área rural, mais rural, nos pequenos sítios e plantações, e quem está no centro urbano, na parte urbana e nas periferias, são basicamente as mulheres, porque os seus maridos muitas vezes estão fora na migração, como trabalhadores. com seus talentos, vão desenvolvendo o artesanato local, vão desenvolvendo a parte dos produtos de matriz não só gastronômica, mas também como muitas multimisturas, produtos que vão complementando a alimentação das crianças, etc., e outras habilidades, como massagens, elas vão fazendo, promovendo trabalhos de atuação comunitária. Então, esse tipo de trabalho que vem acontecendo no Vale do Jequitinhonha, para alguns municípios, somado à injeção dos dinheiros que entraram via o programa de Bolsa Família, contribuíram e estão contribuindo para um protagonismo alavancado, encabeçado por mulheres, o que não quer dizer que os homens também não estejam chegando. é tradicional o pensar dessas áreas aí, na mentalidade machista, ainda perdura, mas o próprio processo desencadeado por este, vamos chamar protagonismo, das mulheres, e na comercialização e autoprovimento daquilo que produzem, têm dado esse tipo de resultado. E isso, vocês podem encontrar estudos como pessoas que estão ligadas à revista Travessias, que é aqui de São Paulo, do grupo do Pastoral do Migrante, e há um livro que eu e um outro sociólogo português organizamos, chamado Mundo Rural, Mito ou Realidade, que tem um artigo, um capítulo de um pesquisador, foi publicado pela Ana Blume, aqui, de São Paulo, o pesquisador José Carlos Pereira. Ele fala, ele tem lá um artigo que fala exatamente deste exemplo, e isso é bem bacana, é bem bacana, a tua pergunta é fecunda. sobre a primeira pergunta de como discutimos, como fazemos esta comparativa da imagem turística que se quer dar versus a realidade, eu comparto muito o que contestou Ernest, que esta, a ver, eu falo desde a minha própria experiência, eu comece, por exemplo, nas investigações de turismo gênero há dez anos, e há dez anos era quase inexistente esta temática, al menos em España. Eu, cando falava desta temática, parecia que estava falando em japonês, em chino, de hecho, muita gente não creia que isto podia avançar, que isto podia desenvolver. Então, eu sempre tenho esta, esta, minha concepção da investigação é muito, desde, vai desde o ativismo, desde a própria experiência, uma investigação vivencial, perseverante, crítica, e eu acho que quando se está, quando se trabalha com perseverança e desde o vivencial, sim que se poden sacar bons resultados. Ou seja, a mí hace dez anos se me hubiesen dito que ia ser um plan nacional de turismo gênero, mas eu não me o creio. Então, eu acho que isso também é fruto desta perseverança, desta investigação, desta investigação que chega a toda a gente também. Eu sou muito crítica também com esta investigação elitista, que somente as acadêmicas e os acadêmicos se entenden. Eu quero chegar com a minha investigação a a gente de carne e hueso e que também os canais por onde se traslada, por onde os canais de comercialização, ou os canais, as vías por onde vai este tipo de investigação também que chegue a a gente real. Sim que, vamos, sou doctora, sim que entendo que fazer artículos acadêmicos que saem em revistas reconocidas é importante, mas realmente para fazer um cambio transformativo acho que outras formas de gerar a investigação. E respeito das estratégias de autogestão, estava pensando, e esta estratégia de autogestão a vou levar a uma realidade, o que contei em minha apresentação de política turística em Cabo Verde. Por exemplo, quando diseñamos o Plan Nacional de Turismo de Gênero, eu sempre tive em minha cabeça que este plan se tinha que implementar desde a autogestão da própria gente local, porque isso é um erroro também que a veces hacemos, sobretudo, no marco da cooperação internacional, fazemos projetos que dependem do exterior. Eu sempre, quando fiz este plan em Cabo Verde, eu disse, não, tenho que desenvolver capacidade instalada para que este plan se implemente, o implemente a gente de aí. Então, também se fez todo um trabalho de formação, de institucionalização do enfoque de gênero das distintas entidades gubernamentais de Cabo Verde, para que todo o mundo estivesse capacitado e em forma, por assim dizer, para implementar este plan. E este plan está sendo implementado por a gente local e acho que isso também poderia ver-se como uma estratégia de autogestão a nível de política turística, que acho que é interessante e forma parte da sostenibilidade do próprio projeto também. Isso. Muito obrigado. Só para fazer uma pequena síntese e encerrarmos para a próxima mesa poder trabalhar, acho que foi extremamente interessante ouvir os três pontos de vista para a gente poder ao menos iniciar essa discussão. isso aqui foi só um início, um desvelar, um tirar o véu da discussão. Para mim, eu, Hélio, como pesquisador, eu entendo que o capitalismo deixado a si mesmo, a si próprio, a precarização e a vulnerabilidade interessam, interessam. São passos interessantes, são necessários para o bom funcionamento dessa máquina. O bom funcionamento vem entre muitas aspas. Eu vou dar um exemplo e aí até mesmo, talvez, fazendo uma pequena crítica à acriticidade de muitos momentos da academia que pensa o turismo e que precisa incorporar uma questão crítica mais estruturada. era de um livro sobre turismo de experiência que relatava um hotel que levava os hóspedes que pagavam 500 euros, 500 dólares a diária para conhecer uma comunidade realmente carente. a experiência que o hotel privilegiava para levar as pessoas era levar as pessoas para conhecer essa comunidade carente. E essas pessoas, os clientes, podiam cozinhar, podiam arrancar a tiririca da horta, podiam limpar, lavar, lavar o cachorro, ensinar matemática para as crianças. Essa era a experiência. E eu me pergunto se essa é a dinâmica, no mínimo, me interessa que a comunidade permaneça carente para sempre, porque, assim que eu resolver o problema, eu perco esse atrativo. Então, deixado a si mesmo o capital, ele só vai reproduzir a si mesmo. E ele vai, nessa fase mais visceral dele, incorporar esse código em tudo que ele puder. Agradeço, fico muito feliz com o início do diálogo que tivemos, o início da diversidade que tivemos aqui. Muita coisa já aconteceu, um arranhão no que pode acontecer, um pequeno início. acho que nós precisamos dialogar também com as pessoas com deficiência, com os corpos trans, com as pessoas que transgridem essa nossa bifurcação existencial de gênero, homem e mulher, e trazem vivências, trazem pessoas, são seres humanos, não são estatísticas, não são números, que precisam ser reconhecidos em sua legitimidade. entender as vulnerabilidades e passar a reconhecer em nós os nossos privilégios é um passo importantíssimo para que nós possamos seguir no caminho. Vejam só, por exemplo, a ideia do movimento feminista que começa uma luta pela mulher e, de repente, a mulher negra precisa afirmar o feminismo negro, porque o próprio feminismo não contemplava nesse momento o corpo da mulher negra e a especificidade de um problema que é a mulher negra, como esse exemplo que eu estou dando, ela acumula vulnerabilidades. Então, a mulher negra do sul acumula vulnerabilidades, a mulher negra do sul e homossexual acumula vulnerabilidades, que, para nós que estamos em algum lugar dessa pirâmide, desse campo, como diria Bordier, às vezes temos dificuldade de enxergar e naturalizamos. Então, é importante lembrarmos disso e lembrar que deixado a força do capital, o capital só vai querer produzir subjetividade consumista. Para o capital, efetivamente, se você tem um cartão de crédito, tanto faz a cor da sua pele ou o seu gênero, você veja como a questão da sexualidade hoje é tratada pelo capital como nicho. Turismo gay, turismo GLS, turismo LGBT, são nichos, turismo do idoso, a primeira geração que envelhece com dinheiro no bolso vira melhor idade. Por que? Então, temos que pensar e refletir sobre essa apropriação, que é fundamental para podermos entender o desafio de se vencer as vulnerabilidades. Desde usar o turismo como máquina para vencer a vulnerabilidade, até a gente lembrar que o turismo é uma máquina que produz vulnerabilidades. Então, encerramos essa mesa e eu agradeço a todos vocês e todos ficamos à disposição para os bate-papos. Obrigado. 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 Obrigado.